O governo Lula soube de tudo em detalhes na véspera dos ataques de 8 de janeiro aos três poderes. O alerta feito pela Polícia Federal, às 18h53 do dia 7 do 1, foi publicado pelo deputado Kim Cataguira em suas redes sociais nesta quarta-feira, 29 de março. A CNN teve acesso ao documento original, assinado pelo delegado da PF, Andrei Rodrigues, e enviado para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. No ofício, a PF informou o governo sobre o deslocamento de caravanas de ônibus até Brasília, com pessoas inconformadas com o resultado das eleições, e avisou com todas as letras que, abre aspas, o grupo pretende promover ações hostis e danos contra os prédios dos ministérios, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e possivelmente de outros órgãos como o Tribunal Superior Eleitoral. Há informações, inclusive, de indivíduos armados fazendo a segurança dos manifestantes bem como inúmeros indivíduos dispostos a enfrentar as forças de segurança para tentarem, como vem dizendo em redes sociais e aplicativos de mensagens, tomar o poder nesta capital federal. Fecha aspas. A PF ainda recomendou e solicitou que o trânsito desses veículos fosse impedido para evitar maiores incidentes e atos de vandalismo, como os ocorridos em 12 de dezembro. E sugeriu, por fim, que grupos de pessoas com o propósito de atentar contra o patrimônio público ou privado, bem como a democracia brasileira, também fossem impedidos de circular nesta capital. Dezoito minutos depois, às 19h11, o ministro Flávio Dino autorizou o uso da Força Nacional em Brasília. Às 19h58, Dino encaminhou ao governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal, outro ofício ao qual a CNN também teve acesso, citando o alerta da PF e sugerindo o bloqueio da circulação de ônibus de turismo no perímetro compreendido entre a Torre de TV e a Praça dos Três Poderes, nos dias 8 e 9 de janeiro. Mas por que essas providências foram insuficientes para o governo federal e distrital impedirem os ataques golpistas detalhadamente anunciados pela PF? Por que a Força Nacional não foi imediatamente conter os vândalos? Por que Dino não acionou a Polícia Rodoviária Federal para parar os ônibus nas estradas? Por que o GSI do governo Lula dispensou o Exército e a PM nada fez? Por que o alerta original só apareceu agora, quase três meses depois dos ataques? Seu conteúdo justifica o receio do governo com a instalação de uma CPI sobre o 8 do 1? O CNN Arena conversa agora com o deputado federal Kim Kataguiri sobre todos esses assuntos. Boa noite, Kim. Bem-vindo aqui ao Arena. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos os integrantes do programa e a todos que nos assistem. Muito obrigado pelo convite. Deputado, como é que foi o processo? Eu entendo que haja aí algum tipo de sigilo, preservação de fontes. Para o senhor obter esse documento e ele realmente não tinha aparecido antes? Quer dizer, é algo que o senhor trouxe à tona hoje? E quais são os ingredientes que o senhor considera importantes que o governo não havia mencionado? Bom, obtive este documento com exclusividade. Me valho do sigilo resguardado a documentos que são enviados a parlamentares. Ele tem o direito de preservar a sua fonte e eu acredito que nesse caso seja especialmente necessário pela segurança mesmo de quem me passou esse documento, porque é um documento sensível e que não tinha vindo à tona até eu trazê-lo hoje. E para mim tem um ponto crucial. Você colocou todas as perguntas que precisam ser feitas na introdução que você fez. E esse documento traz dois pontos principais na minha avaliação. O primeiro ponto é que a única sugestão que foi feita ao governo do Distrito Federal, porque até então toda a culpa foi jogada no governo do Distrito Federal. O governo federal se eximiu de qualquer responsabilidade e o Supremo Tribunal Federal também só responsabilizou até agora integrantes do governo do Distrito Federal. Muito bem. O que o ofício enviado pelo governador ibanês uma hora e meia depois dele ter ciência de que haveria, isso estamos falando do dia 7, uma hora e meia antes dele oficiar o governo do Distrito Federal, o delegado-geral do próprio Ministério da Justiça avisou, como você mostrou aí o documento, que haveria atos com a intenção de tomar o poder e enfrentar as forças de segurança pública. O delegado foi muito taxativo em relação a isso, ou seja, o ministro, diferente do que ele disse ontem na audiência da Comissão de Constituição e Justiça, sabia com antecedência o que iria acontecer em detalhes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto foi, ele utilizou este documento como base para oficiar o governo do Distrito Federal, mas a única coisa que ele fez foi recomendar que fosse fechada a circulação de ônibus ali na Esplanada dos Ministérios. Mais nada. Ele não falou para ter reforço de polícia militar, ele não falou para fechar o acesso a pé à Esplanada dos Ministérios. Pelo contrário, o que ele diz é o seguinte, no quarto ponto do ofício dele para o governo do Distrito Federal, do ministro Flávio Dino, reforço que o Ministério da Justiça e Segurança Pública e as forças federais, ou seja, não se refere à polícia militar do Distrito Federal, mas às forças controladas pelo governo federal, estão monitorando o referido movimento. Ou seja, ele disse, olha, governo do Distrito Federal, nós estamos monitorando. Qualquer coisa nós iremos avisá-los. E encontram-se à disposição as forças federais para emprego imediato em caso de necessidade. Ou seja, se o Ministério sabia um dia antes que ia acontecer se as forças estavam prontas para repater, para repreender esses atos, e se ele foi oficiado, o governo do Distrito Federal, apenas para se fechar o acesso de ônibus na Esplanada dos Ministérios, por que essas forças não foram empregadas? Por que essa inteligência não foi utilizada para evitar a invasão? E aí eu entro na sua última pergunta, Felipe. Isso, na minha avaliação, é uma prova, um indício, uma evidência de que há responsabilidade, sim, de membros, inclusive de ministros, do governo federal, na omissão, na negligência criminosa nos atos do dia 8. E por isso o governo tem tanto medo de CPI. Porque o que seria natural? O que seria natural é o governo querer, como quis, o PT assinou e apresentou a CPI do dia 8, no início, logo após os atos. Seria o natural. Bom, temos opositores golpistas, vamos investigar quem são, quem financia, quem influencia. Isso seria o natural. Mas o governo, de repente, mudou de discurso. Começou a... E tem essa notícia na imprensa de que está oferecendo 30, 60 milhões de reais em emendas para quem retirar a assinatura da CPMI. Por que esse medo da investigação? Eu acho que esse documento do DG, do Delegado-Geral do Ministério da Justiça, ao ministro Flávio Dino, mostra que já há pelo menos um ministro que, do ponto de vista de crime de responsabilidade, cometeu omissão criminosa. É só registrar que houve uma iniciativa para a CPI lá no começo de janeiro, quer dizer, logo depois desses atos que foram no dia 8. A gente lembra que os mandatos de parlamentares, tanto senadores quanto deputados federais, não são coincidentes com os de presidente da República. Então, a legislatura passada acabou em 31 de janeiro. Portanto, houve essa iniciativa de assinaturas no requerimento para a instalação da CPI, feito por parlamentares da legislatura passada. Depois houve uma alegação de que aquilo estava vencido, precisava haver uma coleta de assinaturas de parlamentares dessa legislatura, iniciada em 1º de fevereiro. Outro ponto é que aqui no CNN Arena, a gente está há quase três meses, obviamente, apontando, além das nossas considerações, desde o começo, sobre a corresponsabilidade possível do GSI, a atitude do governo que possa ter faltado. A gente está apontando, claro, toda a responsabilidade bolsonarista, já que houve toda essa movimentação de insatisfação do resultado eleitoral. E apontamos também todos os desdobramentos das investigações, com o afastamento, depois a prisão do Anderson Torres, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, o afastamento do Ibanez Rocha, do cargo de governador, para o qual depois ele voltou sob determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Então, tudo está sendo colocado só para esclarecer ao público. Agora, deputado, o senhor chegou a falar ali nas redes sociais de uma declaração do Flávio Dino sobre não ter recebido documento algum. Quando a gente vai ver ali nos vídeos, ele está se referindo, pelo menos primordialmente, mas me parece que, de maneira específica somente a isso, há o relatório da BIM, que veio na imprensa, com todo o escrutínio que está sendo feito sobre esses atos, e não sobre qualquer ofício feito pela Polícia Federal. Mas o senhor acredita que o governo Lula omitiu, de certa forma, o detalhamento que apareceu nesse ofício? Não, eu não tenho a menor dúvida pela mesma fonte que me passou o documento do delegado-geral oficiando o ministro da Justiça em relação à gravidade do que ocorreria no dia seguinte. Sei que o ministro da Justiça recebeu, sim, o relatório da BIM. Agora, adianta eu fazer um requerimento de informação pela Câmara dos Deputados para pedir? Não, eu já estou acostumado, fiquei aqui quatro anos na comissão de fiscalização, eles vão alegar sigilo, como o governo Bolsonaro fazia. Adianta pedir lei de acesso à informação? Não, vão alegar sigilo. Ou seja, a única maneira de a gente ter duas coisas. Primeiro, o relatório da BIM e seus detalhes. Segundo, o ofício demonstrando que todos os órgãos do SISBIM, e aqui inclui-se o GSI, faz parte do SISBIM, e o Ministério da Justiça faz parte do SISBIM. A gente precisa ter acesso ao relatório da BIM e ao ofício desses ministérios, mostrando que eles tiveram ciência do relatório. E isso a gente só consegue exigir com o CPI, porque aí a comissão parlamentar de inquérito é como se fosse uma delegacia. Você tem um presidente e um inquérito, e você tem todos os poderes que a polícia judiciária tem, inclusive, de se exigir documentos sigilosos. E eu acho que daí vem também a importância de se instaurar a CPI. Agora, eu adicionaria mais uma pergunta a todas as perguntas muito precisas que você fez, Felipe, no início, na sua exposição inicial. Porque o Supremo Tribunal Federal tratou o governo do Distrito Federal, o governador e o secretário de Segurança de uma maneira, afastando o governador e mandando prender o secretário de Segurança, e não tomou a mesma atitude em relação àqueles que se omitiram no governo federal. Eu estou aqui em mãos com a denúncia e com o pedido de eliminar do Ministério Público Federal e da Procuradoria-Geral da República contra tanto o secretário Anderson Torres como o governador Ibanez. E o fundamento que eles utilizam para pedir o afastamento de um e a prisão do outro é exatamente omissão criminosa. Omissão em relação aos crimes elencados pela PGR. Terrorismo, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição, incitação ao crime. Por que esse mesmo critério não foi adotado em relação, como você colocou, o GSI dispensou o batalhão, o destacamento responsável por fazer a segurança do Palácio do Planalto? Por que dispensou se foi informado pela BIM que haveria invasão, que haveria violência? O Ministério da Defesa, a resposta que o ministro Flavio Dino me deu quando eu questionei por que não foram desmobilizados os acampamentos golpistas e por que o ministro da Defesa tinha dito não, tem muita gente boa no acampamento, tem amigo, tem parente meu, inclusive, que para mim é uma declaração absurda. Então, o governo não desmobilizou o acampamento porque tem amigo e tem familiar do ministro da Defesa nos acampamentos, aí a resposta do ministro Flavio Dino foi que eles não foram desmobilizados porque uma pequena parte das Forças Armadas, e aqui eu utilizo a expressão que o ministro utilizou, preferiu escutar vozes satânicas e defender a ilegalidade. Então, quer dizer que o governo federal se submeteu a uma minoria das Forças Armadas que defendia a ilegalidade e, portanto, não tomou medida nenhuma? Isso é crime. Deputado, está previsto na lei do Estado Democrático de Direito que nós aprovamos a legislatura passada. Perdão, Felipe. Já agradecendo a sua participação aqui no CNN Arena, a gente precisa chamar os comerciais. Peço que o senhor responda muito rapidamente, menos de 30 segundos, só em que pé está a articulação para a instalação ou de uma CPI ou de uma CPMI. E muito obrigado mais uma vez. A CPMI vai ser instalada, o Rodrigo Pacheco já se comprometeu, salvo engano, no dia 10 ou no dia 11 a fazer a instalação dessa CPI. Eu já vou pleitear a minha vaga e sem dúvida nenhuma uma das minhas primeiras atitudes vai ser exigir o relatório da ABIN e o ofício mostrando que todos os ministérios do CISBIN receberam esse relatório e a convocação de ministros e possível até a cariação entre ministros para saber por que há divergência e diversões entre eles. e aí e aí e aí